Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá continuar o nosso trabalho em língua portuguesa com a turma do quarto ano, texto que nos mobilizam. Eu sou a professora Juliana. Lá no livro de vocês, na página 26, palavras com LH e LI. Pessoal, a escrita, a ortografia das palavras com LH, que a gente chama de dígrafo, ou com a escrita da sílaba LI, não tem uma regra. Precisa a gente vai aprendendo com a leitura, com a prática, certo? Então, tem uma regrinha assim que vai definir quando eu vou usar o LH ou quando eu uso a sílaba LI. Vamos ler aqui a tirinha. Nicolau, qual é o coletivo de abelhas? Um enxame. Caio, qual é o coletivo de borboletas? Um panamá. Opa, pananá. Falei errado. Alice, qual é o coletivo de baratas? Um pesadelo. Ai, eu também não gosto de baratas não, é um horror. Bicho nojento. Vamos ver ali. Por que a resposta da menina no último quadrinho tornou a tirinha engraçada? Releia pausadamente em voz alta as palavras utilizadas na tirinha. Abelhas e Alice. Então, vou repetir mais uma vez e você vai repetir em voz bem alta aí da sua casa. A palavra abelha contém um dígrafo, duas letras que juntas, vou pegar aqui a caneta, representam um único som, LH. Em algumas palavras, seu som pode ser confundido com o da sílaba LI. Para evitar a confusão, é importante praticar a leitura para conhecer mais palavras e prestar atenção à pronúncia. Observe a grafia adequada de alguns termos. Então, aqui nós temos, por exemplo, este animal. LH-MA. LH-MA. Repita em voz alta aí também. LH-MA. LH-MA. Brasília. Só que quando a gente fala no dia a dia rápido, fala Brasília. Parece que é LH, mas não. Brasília. Com L-I. O nome de uma menina. Marília. Parece quando a gente fala rapidamente no dia a dia, no corriqueiro. A. Amarília. Vem à minha casa. Parece que eu falo com LH e na verdade não é. L-I. Então, o dígrafo aqui da palavra LH-MA. Vamos anotar aqui. LH-MA. Ó, as duas letras juntas. Vamos pensar aqui na palavra. Olha aqui essa palavra. Também é muito comum algumas crianças confundirem. Família. Com L-I. Vamos ver lá que ela falou lá. Abelha. Olha lá o dígrafo L-H. Certo? Então, vamos ver lá o que mais o nosso livro não está nos dizendo. Identifique adequadamente as imagens a seguir. Dica. Todas as palavras contêm LH ou L-I. Então, nós temos aqui sandália, alho, agulha, ampulheta, letra E, toalha, letra F, família, letra G, ilha, letra H, deixa eu conferir aqui se ele está com o nome de chocalho. Eu achei que pudesse estar com o outro nome de um instrumento. Letra I, Itália, né? Que está representando a Itália, aqui o coliseu. E letra J, pilha. Agora vamos pensar na escrita de todas essas palavras. Eu vou escrever aqui no livro digital e você vai poder acompanhar aí a escrita. Sandália, com L-I. Então, o nosso livro está sem o espaço... Aqui. Sandália, tem o acento L-I. Letra B, alho, L-H. Letra C, agulha, L-H. Agulha, agulha, letra D, ampulheta, ampulheta, com L-H e antes do P, M. Lembra lá? Letra E, nós temos a toalha, L-H. Letra F, que eu até falei, é o desenho de uma família. Letra G, ilha, com L-H. Letra H, cho, opa, cho, calho, com L-H. E letra I, que representa a Itália, né? O coliseu, Itália, o país. E letra J, e último, nós temos o desenho de pilhas, com L-H. Então, nós vimos agora, palavras com L-I e palavras com L-H. Que outras palavras mais você conhece que são escritas com L-H e palavras que você conhece que tem a sílaba L-I, que possa confundir os sons? Pesquisa em textos que você já tenha lido, faça uma lista e separa lá pra você praticar, ó. Vou fazer aqui do lado. Palavras, ó. Palavras com o de, opa, faltou outra perninha aqui. com L-H. Aí você vai fazer a sua lista das palavras com L-H. E aqui, as palavras, palavras com L-I. A sílaba L-I. E aí você vai praticar a leitura dessas palavras pra que você não troque mais. Veja em gibis que você já tenha lido, livros que você já tenha lido, texto. Pegue essas palavras que nós fizemos hoje na página 27 do livro e separa elas ali. Alho vai vir aqui na D-L-H. Agulha vamos separar aqui, ó. No L-I temos família. Família. O que mais? Que nós podemos usar aqui, ó. A lhama que nós vimos aqui no L-H. Certo? E assim você vai fazendo toda a sua lista das palavras com L-H e L-I. Então, essa é a atividade que vocês vão ter pra fazer pra próxima aula. E aí vocês vão tirar uma foto dessa lista e vão marcar a gente na rede social. Como que é mesmo que marca a gente aí? Pra gente compartilhar as palavras e esse conhecimento. Aproveitando que estamos em casa nesse momento. Vamos utilizar as redes sociais pra compartilhar coisas bacanas, os novos aprendizados. Então, olha lá. Arroba Saedigital Hashtag LP Que de língua portuguesa Saedigital Ok? Então, utiliza aí essa ferramenta bem bacana pra gente compartilhar e trocar conhecimentos e novas descobertas nesse momento que temos que ficar em casa. Pessoal, nós vamos nos ver em breve na próxima aula de língua portuguesa. Ok? Se cuidem, fiquem em casa. Tchau, tchau! Tchau!